Olá, no ar mais um programa Unicamp Notícia, produzido pela rádio e televisão Unicamp. E o assunto de hoje é música. Nós vamos falar sobre a série Violão na Unicamp, que acontece a partir desta sexta-feira aqui na Universidade. Sobre isso eu vou conversar com dois integrantes do grupo Camerata de Violões de Campinas. Estão aqui comigo no estúdio o Stefan Bolles e o Jonas Pelizzari, que aliás também são alunos aqui da Unicamp e do curso de música. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho a respeito desse evento, qual que é a importância dele e para quem que ele está dirigido. Jonas? É um evento muito importante por conta do... a gente vai trazer alguns violonistas que são importantes no cenário violonístico brasileiro e eu acho que é para suprir uma certa necessidade dessa área na Universidade. O evento é dirigido para todo o público que esteja em contato com a Universidade e de fora também o evento é aberto. Então, nesse evento serão ministradas palestras, terão concertos e também masterclasses para os integrantes da Camerata. E todos os eventos são abertos, mas como... você vai participar como ouvinte, né? Você não necessariamente participaria ativamente das masterclasses, no caso. Muito bem. Stefan, só para a gente entender como que vai funcionar essa série de eventos. São workshops, palestras, alunos de música podem participar e, como o Jonas colocou, todo o público também pode assistir a essas apresentações. Explica para a gente um pouquinho como vai funcionar. É, nós tentamos pegar várias vertentes, né? Uma parte artística, ter o recital dos professores, além da parte pedagógica, das palestras e workshop. Então, por conta disso, nós queremos abrir para um público geral para assistir tanto os workshops e palestras e os recitais. E aqueles que são alunos, estudantes, estando na faculdade ou não, né? Ou simplesmente gostam do professor, do violonista, podem assistir, podem participar e, com certeza, vão ser... vai ser bem enriquecedor e vão aprender muito, né? São mega professores, super violonistas. Mas é importante dizer que todo mundo pode participar, principalmente os recitais. Acho que é importante ter esse diálogo com a comunidade e abrir e ter a oportunidade de ver esses professores e artistas tocando aqui na Unicamp e aqui em Campinas também. Ah, conta para a gente sobre a seleção desses músicos que vêm até aqui, um pouquinho sobre cada um, enfim, é uma música mais contemporânea, mais popular, mais erudita. Qual foi o critério que vocês adotaram? É, bom, isso é uma pergunta interessante. Na verdade, assim, como o evento está focado na Camerata, tentamos escolher professores que têm experiência com música de câmera ou música em grupo. E todos eles são grandes concertistas solo, que tocam solo, né? Violão solo e cameristas também. Tocam em grupos. Alguns são integrantes de grandes grupos de quartetos no Brasil. O professor Edson Lopes, que vai ser o primeiro, ele é um professor de tatuí, tem uma grande experiência com Camerata de violões também. Então, esse foi um dos critérios, né? Que tivessem experiência com música de câmera. Com relação à música popular erudita, também tivemos o cuidado de tentar mesclar. Todos eles são concertistas voltados para a música clássica, porém, todos eles, ou a maioria deles, têm algum vínculo com a música popular. Algum conhecimento, tocam, têm experiências tocando também. E isso é bem interessante para o público, né? Que vai assistir um recital ou uma série variada, né? Não tem só música contemporânea, ou só música romântica, ou só música clássica, ou só música popular, mas vai ter todos os gostos, né? E é interessante para o grupo que também tem esse ideal aí artístico, né? Transitar pelos gêneros musicais. Isso, é uma boa oportunidade de trocar experiências, né? Jonas, as datas já estão definidas, vai ser sempre uma vez no mês, como que vocês planejaram aí o cronograma? Sim, as datas são definidas, é para ser uma vez a cada mês, tirando julho, Então vai ter agora no mês de maio, junho, agosto, setembro e outubro, sempre um fim de semana por mês. Nesse mês agora, em maio, vai começar agora dia 15, na sexta-feira, serão os dias 15, 16 e 17. E as atividades estarão distribuídas nesses três dias. Muito bem, os locais, a gente estava conversando, Instituto de Artes... Os concertos serão no Auditório do Instituto de Artes e as demais atividades serão no LIS. A gente percebeu que o evento, ele é gratuito, é isso, né? Ele é aberto ao público e gratuito para quem quiser fazer o workshop ou apenas assistir ao evento também. Por isso, ele foi contemplado pelo Edital Proac, é isso? Fala um pouquinho desse apoio financeiro que vocês tiveram. É, foi muito bom ser aprovado no Proac, acho que há algum tempo já a Camerata, junto com a Clarissa, que faz a produção, a gente vem produzindo alguns eventos, né? E esse é o primeiro que a gente consegue fazer com parceria ao Proac. Então, é interessante porque a gente consegue trazer nomes relevantes, né? Tendo esse financiamento pelo Proac e consegue fazer um evento gratuito para a comunidade. Isso é interessante porque tem acesso livre, né? Pode participar quem quiser, não precisa nem fazer inscrição. Nós temos o site, temos o Facebook também. Depois a gente divulga melhor, mas a gente não precisa fazer inscrição para participar. É só aparecer mesmo, né? O site pode ver toda a programação e participar livremente no decorrer da série. Vamos falar um pouquinho do organizador do evento, então, que é a Camerata de Violões de Campinas. Qual que é o vínculo desse grupo com a Unicamp? Então, nós somos os estudantes da Unicamp, alguns de graduação, outros de pós-graduação. Esse grupo se formou em meados de 2012, por conta da necessidade de a gente tocar junto mesmo. E a gente foi contemplado por um edital no aluno artista. Então, a gente desenvolveu o projeto ao longo de 2012, 2013, e resolveu continuar com esse projeto que está durando até hoje. Muito bem. E aí vocês realizam apresentações pela cidade, pela região? Como que vocês se organizam aí? É, a gente é um grupo de amigos, né? Que resolveu fazer um trabalho sério, musical. E tem sido uma experiência muito boa. A gente já tocou no Uruguai ano passado, ano retrasado, né? Tocamos no Uruguai. Ganhamos um prêmio, inclusive. Ganhamos um prêmio, foi uma experiência ótima. Já tocamos em São Paulo, aqui na região tocamos algumas vezes. E sempre estamos tentando criar um vínculo com o público. Então, tocar onde der, nas faculdades. A faculdade é um fator muito importante para a Camerato. Todos nós temos vínculo com a Unicamp, dentro da vida acadêmica. Então, esse ambiente é interessante para a gente. A pesquisa, dentro da música. Então, temos alguns outros projetos. O nosso projeto principal agora é essa série. É a série. E vocês realizam, entre projetos, são aulas que vocês ministram? São apresentações em alguns locais específicos? Como que vocês vêm se organizando nesse sentido? Então, a gente tem... A gente costuma trabalhar com apresentações. Ano passado, a gente teve a série Mosaico, que foi apresentada em parceria com a IBBG, a Igreja Batista de Barão Geraldo. Então, a gente utilizou o espaço deles. Acho que foi um final de semana por mês também. E a gente fez concertos com vários temas diferentes. A gente já fez também duas mostras de violão em Campinas. Uma com violões solistas e outra com a Camerata de Violões de Campinas. Então, a gente acaba movimentando o cenário musical violonístico dessa forma em Campinas. A gente tenta fazer um trabalho legal. Exatamente. A gente pegando carona um pouco nessa fala do Jonas de cenário, né? Como que vocês avaliam atualmente essa questão do mercado e do público para esse tipo de música violão feito em grupo, né? Que é o caso da Camerata, o caso do trabalho de vocês. Como que está isso hoje? Bom, eu acredito que como estamos inseridos dentro do meio musical da música clássica, é interessante pensar por esse lado também. Acredito que em muitos aspectos a música clássica está sendo pouco divulgada, poucas pessoas têm acesso a esse tipo de música. No entanto, acredito que o violão solista ou violão de concerto está crescendo cada vez mais no Brasil. E acredito que o público gosta de música clássica, o público gosta de ver violão. A gente conhece popularmente como aquele violão dedilhado. No Brasil, a gente tem uma tradição muito forte do violão. Então, o fato de o violão transitar muito bem entre a música clássica e a música popular, eu acho que isso traz... A gente se conecta muito mais com o público por causa disso, né? As pessoas ouvem... Pô, meu avô já tocou isso, eu ouvi meu tio tocando isso. Sempre tem essa história, porque... O violão é um instrumento que está na casa de todos os brasileiros, né? Então, o violão cresce dessa forma. Acredito que em Campinas, por agora está bem vinculado à Universidade, e a Câmara está tentando fazer um trabalho sério, está crescendo bastante. Acho que seria bem interessante movimentar a região de Campinas com o violão, né? Tem gente para isso. Esse nome da Universidade, da Unicamp, acaba conferindo a vocês também uma certa identidade, né? Esse vínculo, então as pessoas acabam associando, são nomes fortes, né? Na região, então acho que é um pouco isso também, né? Vocês sempre tentam trazer esse papel enquanto alunos, né? Isso é muito importante. E falando de Unicamp, Jonas, como que você avalia a formação dos alunos nesse sentido do violão hoje? Não apenas aqui na Unicamp, mas no sentido universitário. Os alunos são estimulados a pensar sobre violão, a estudar a respeito disso. Como que está a formação e a pesquisa nessa área? Então, a formação dos alunos de violão, eu acredito que antes da universidade, normalmente tem que ter um contrato prévio, né? Eu acho que existe um estudo muito anterior à universidade, no que diz respeito ao instrumento e à música em si. A universidade, a princípio, seria um local justamente para se pensar isso, né? E o que tem ocorrido é que muitas vezes ela age como conservatório, e não que isso não seja bom, é ótimo. Mas, por outro lado, também é complicado manter professores de instrumento, né? É uma área meio complicada do investimento em si, né? Certo. Porque, querendo ou não, é um professor pago que não dá aula para tantas pessoas quanto a abrangência de um professor de cálculo, por exemplo. Ele não consegue abranger 100 pessoas numa sala de cálculo. Então, é um trabalho mais minucioso, né? Mas acredito que a formação do aluno de violão não é prejudicada. Nas universidades existem bons professores e eles encorajam o pensamento crítico e artístico do instrumento. Muito bem. De certa forma, eu acho que o evento Série Violão na Unicamp vem um pouco nesse sentido, né? De suprir a nossa necessidade e permitir o contato dos alunos com músicos do Brasil todo. Acho que um pouco é essa proposta, né? Com certeza. Acho que, como eu já disse, o vínculo com a faculdade, com a universidade é muito importante. Então, a maioria dos violunistas que estamos convidando são professores universitários. Tirando o Edson Lopes, que é um grande artista e um grande professor também, que é vinculado ao Conservatório de Tatuí, e o Fábio Zanon, que não tem vínculo em nenhuma universidade no Brasil, mas é vinculado à Universidade Royal Academy na Inglaterra, todos eles, os demais, né? São professores universitários. Tem um pé na academia, né? É, pesquisa. É sempre difícil conciliar, né? Eu que estou na pós-graduação agora, a gente conversa muito a respeito do fazer artístico, fazer pesquisa, fazer academia. Então, tem isso aí. Esses encontros são ótimos para isso, tocar experiência com os professores que estão há muitos anos aí, dentro da universidade, dentro da pesquisa e dentro do fazer artístico também, que é extremamente importante para a nossa formação. Muito bem. Nós estamos, então, caminhando para o final do programa Unicamp Notícia, deixando o convite para vocês participarem, então, da série Violão na Unicamp, um evento promovido pelo grupo Camerata de Violões de Campinas, formado por alunos aqui do curso de música da universidade. O evento entra em início agora no dia 15 de maio, sexta-feira, mas se estende até o mês de outubro. As datas já estão definidas e as informações estão no site do evento. Também tem uma página no Facebook que vocês estão vendo em legenda. E tem um e-mail para contato também, quem quiser saber mais informações. Tem um contato da produtora, que é clarissa, com Y, underline padua, arroba hotmail.com. Isso, que também é integrante do grupo Camerata. Também é integrante, produtora e integrante. Muito bem. Então, hoje eu conversei com dois integrantes da Camerata, organizadores do evento, o Jonas Pelizzari e o Stefan Bolles. Queria agradecer a presença de vocês. Nós agradecemos, obrigado pela oportunidade e obrigado por nos ajudar a promover este evento. É isso aí, um bom evento para vocês, então. Obrigado. Obrigada, até o próximo Unicamp Notícia. E até o próximo Unicamp Notícia.